sábado de colheita hoje na horta do agronócio como vocês podem ver essas caixas aqui são 10 12 caixas eu tenho para colher hoje é esses alfaces aqui eu quero rapar todinho eles e essa parte aqui do fundo eu vou tirar alguns esses daqui já estão a ponto de colher os alfaces graúdo bem bonito essas mudas aqui é umas mudas diferentes da que eu pego e tô desconfiado desconfiado não tô tendo né que essas mudas aqui renderam mais a estudada nessa compra de muda da próxima vez e a ideia é limpar essa parte aqui tudinho arrancar todos os alfaces e arrancar aqui os maiores que eu consegui colher aqui também vai ter que sair porque é muito alface então vem com nós e aí e aí e aí Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal